Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 11 de Julho Memória de São Bento Saudação Trinitária Esta é a nossa sementeira, semear Jesus, semear sua verdade Como fez São Bento, o grande santo de Núrcia, o grande santo do Monte Cassino Que saiu para servir o Pai do monarquismo no ocidente São Bento, São Bento nos proteja e nos faça fiéis Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus bendito, nosso Senhor E do Divino Espírito Santo estejam convosco Que a Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quem não toma a sua cruz e não me segue Não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida Vai perdê-la E quem perde a sua vida por causa de mim Vai encontrá-la Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Hoje celebramos São Bento Os beneditinos estão espalhados no mundo inteiro Tem um histórico belíssimo, belíssimo, belíssimo De ensinamento Sobretudo na Idade Média Mas também até nossos templos Em muitas cidades do Brasil Em tantíssimas cidades do mundo Os monges beneditinos Ora, et labora Rezar e trabalhar Rezar e trabalhar Tomar a sua cruz Jesus Cristo não quer gente mole Preguiçosa Tome a sua cruz E siga Jesus E faça o bem Que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela conceberu o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas no céu é o que nós Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Estende, ó Igreja de Deus vivo Os teus grandes braços E envolve na tua luz salvadora As gentes A igreja é mãe Lugar de acolhida Comunhão e partilha Sejamos, pois A igreja viva de Jesus Para tanto Peçamos a benção de Deus Pela intercessão De São Bento Abade Cuja memória hoje celebramos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém